E aí, você ligado aqui no canal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Fabio Costanara mais uma vez. Galera, é o seguinte, voltamos aqui para darmos continuidade a 1TILDAO, capítulo 10, capítulo final. De agora por diante, iremos zerar o jogo, vou tentar salvar a todos, espero conseguir. Muito obrigado a vocês que deixaram o seu feedback no vídeo anterior. Se puder compartilhar desde já esse vídeo com os amigos, fico grato a todos vocês. Muito obrigado pelos likes, espero vocês nos comentários, os seus comentários são muito importantes para mim. E para ti o foi, é eu, é você, em tempo real e em tempo presente, é 1TILDAO. Mike, não tem nenhuma chave do teleférico. Josh, ele deve ter. Ele sumiu, tarde demais. Shhh, quieto. Ah, ela pode ter levado ele para mim. Ah, espera, não se mexe. Puta merda, eu morreu. Eu vou pegar a chave, bem no maldito quarto daquela coisa, e depois vamos todos sair daqui. Aí! Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Me pergunto o quanto essas consultas servem para ajudar você. Você simplesmente não me ouve e está tudo. Fodido. Vou deixar você sozinho, Josh. Hoje está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar. Mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que pelo jeito não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. Respire fundo. Não, não... Não, não... Não, não, de novo não. De novo não. Não, sai daqui. Sai daqui. Fique longe de mim! Não! Vocês estão mortas! Desculpe. Vocês estão mortas! Cala a boca! Não! Não! Vocês estão mortas! Não está pronto. Você nos manipulou. Você é um covarde. Não amare. 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 O tempo acabou para Josh. Está bem? Estamos em tempo. Confio em vocês. Confio em vocês. Capítulo 10. Arrependimento. Josh e suas loucuras. Vamos para cá. Para cá novamente. Para cá novamente. Josh. Por que queria que a gente morresse? Eu queria que vocês morressem. Eu juro. Novamente. não. 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 Eu não tenho que obedecer você. Não. É isso que você quer? Não! 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 Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz. Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Não! 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 Não estava preparada para ver como aquela coisa era feia de perto. É. Então, percebi algo estranho sobre ela. O quê? O Endigo. Tinha uma cicatriz. E daí? Já a vi antes. Do que você está falando? Eu vi umas fotos velhas de um cara com a cicatriz e ele estava se transformando em um Endigo. É sério? Era um dos mineradores que ficou preso nos anos 50 no desabamento. Ou seja, a coisa tem 80 anos. No mínimo. Sarado, tiozinho. Limparam o lugar. Mataram muita gente. Eles? Quer dizer, que tem mais deles? Ah, tem. Quantos? Muitos. Muitos. Acho que estamos perto. Da toca. Como você sabe? Não sei. Eu estou me sentindo terrível de repente. Pode crer. Estou calado, mas estou aqui para não atrapalhar o diálogo do jogo. Vamos aqui agora com a Samanta. Não tem outro jeito de passar. mais um totem aqui, ó. Totem da Fortuna. Aqui na esquerda. Aqui na esquerda. Tem ossos. Relógio da Betty. Ai, meu Deus. Mike. É da Betty. É o relógio dela. O quê? Deixa eu ver. Olha... Tinha uma cruz aqui. Então foi aqui que foi enterrada. Mas... Quem desenterrou ela? Vamos continuar. Sinistro. E bem intrigante. Se alguém enterrou, alguém desenterrou. Eu não entraria aí, não. Vamos. Ok. Tem certeza? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Puta merda. Eu não tomei os meus dedos. Espera aí. Pensei que você estava na parte mais funda. Eu não disse isso. Ok. Chegou. Não tinha nenhum tubarão. Tem algo piscando ali, ó. Ótimo. Obrigada. Vamos dar uma investigada. Vamos dar uma olhada aqui. Parece a letra da Hannah. Vamos folhear. Novamente. Dia 5. Dia 30. Folhear novamente. Special. Elias. Diário de rabisco. Oh, meu Deus. Faz sentido. Parece que a Hannah desenterrou algo. A bete foi a Hannah. Não. Isso é ridículo. Michael só pode ser. É a única explicação plausível. Betty morreu na queda. E daí? O que significa? Então a Hannah deve ter enterrado ela. Puta merda. Puta merda. Hannah ficou aqui. Não acredito em nada disso. Ela deve ter ficado faminta. Devia estar desesperada. Merda! Temos que encontrar o Josh. Agora! É, então quem praticou o ato de canibalismo foi a Hannah. Com a própria irmã. Agora está explicado. Porque o espírito do endigo foi liberado. Caramba, cara. Que situação, hein? Estranho como se alguém estivesse observando eles. Teve que comer a própria irmã. Para não morrer de fome. Não é como se tivesse alguém observando. A impressão que a câmera dá é essa. Abri aqui. A cabeça do... Do doidinho lá. Eu não disse que tem alguém observando. Um endigo. Olha o corpo dele aí. É o louco. É o louco. O bicho está doidão mesmo. O bicho está doidão mesmo. Acho que ele está viajando. Josh! Mike! Josh! Ei, cara. Não me palate, por favor. Você estava pirado, cara. Estava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Josh. Hannah esteve aqui por... semanas? Meses? Ela desenterrou a Beth. Sam. Mike. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? É... Sim. Toma. Está vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta. Vamos. É. Não tem como o Josh chegar até lá. Ok. Se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. É. É. Boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirata. Vamos seguir aqui no Mike. Josh. Nos seus devaneios de loucura. Espero. Você não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpa por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Mais um totem aqui, ó. Totem da fortuna. Espero todos vocês nos comentários. Os comentários de vocês é muito importante para mim. Deixem lá o próximo jogo que vocês querem que eu traga aqui. Como falei, vou tentar salvar a todos. Até agora não deixei morrer nenhum. Mas que cenário, hein? Mas que cenário, cara. Fora de série isso aqui. Não é tanto terror, mas... Ele coloca um pouco de pânico. Vamos voltar aqui pelo mesmo caminho que eles vieram. Bora, louco. Vamos em frente. Alguma coisa se moveu ali, ó. Na frente do Mike. Ih, deu ruim, hein? Eita, caramba, mano. Isso é real. Hanna? Caramba, a Hanna também virou um endigo. Olha o Mike aí, escondidinho. Caramba, velho. Hanna virou um endigo. Olha o Matt. Nas minas. Agora sim. Risqueiro. Vamos acender... Essa lanterna. Ou candinheiro. Como quiser chamar. Eita! Caramba! Quase levava uma apasada aí. O que aconteceu? Como você ainda está viva? É um milagre. Vamos perguntar. Como veio parar aqui embaixo? Mike e eu estávamos dando uns amassos e... Então foi nós. Por quê? Eu não sei, eu não sei. Eu estava na janela em todo esse vidro. E estava na neve. Então estava se movendo tão rápido. Ela está parecendo uma defunta. Vamos aqui na direção da câmera. Mais um totem aqui. Totem de perda. Vamos continuar. Caramba, essas minas são grandes, hein? Peço desculpa a vocês pela demora... A soltar vídeos. Pois não está fácil. Está difícil. E agora correu ou se escondeu? Se escondeu? Ora, ligeiro. Vamos ver que o bicho está perto. Caramba, me pegou de surpresa aqui com o controle. Esse é a Hannah. Quadrado. Ih! Caramba, quase que dá merda aqui agora, hein? Ok, vamos. É, precisamos conseguir sair daqui. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. E agora, doida. E agora, e agora, e agora? Acho que tomei a opção certa. Ok. Eita, caramba. Controle de novo. Quase. Foi no susto aí, hein, galera? Foi no susto mesmo. Estamos agora no controle da Samantha. Subir ou pular? Vamos pular, que é mais rápido. Acertar os botões. Triângulo. Quadrado. Triângulo. Triângulo. Quadrado. Triângulo novamente. Vamos. 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 Confesso que eu não esperava tanto desse jogo. Faz muito tempo que eu tenho ele. Nunca tinha jogado. Mas o jogo realmente tem uma história ótima. Mais um totem aqui, ó. Totem de perigo. Caramba, quem desencadeou tudo isso foi a atitude da Hannah. Pra não morrer de fome. Caramba, tem que entrar na água mais uma vez. Deve estar um frio danado aí. Andar com a roupa dessa colada já dá trabalho. Imagina ela molhada. Opa. Foi isso aí. Agora sim. O ridículo do cachorro aqui do meu vizinho não para de latir. Esse envenenado. É por isso que muitas das vezes fica ruim pra mim trazer vídeo narrado. Devido ao barulho. Vamos descer. Caramba, era pra descer. Não era pra se jogar, não. Aonde o Josh estava? Vixe. Melhor correr, hein. Sebo nas canelas. Triângulo. Tem botões a apertar. Bolinha? Ei! Ei! Vamos abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixem eu entrar! Pegou, 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 pegou! Horrível! Pegar aqui essa pedra. Tem que ir apoderando a cotovelada aí também, né? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Do jeito que ele... Separa o personagem, ó. A câmera vai bem em cima. E por tudo que ele fez, é pouco. Aqui, criatura. Aquele ceboso. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Vai, corre! Eita, calma! Fecha, 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 fecha! Não se mexe. Não se mexa. Não mova um músculo. A rana Mais uma vez o controle Caramba Sempre sou pego de surpresa Calma Ela tá vendo ali Os indigos ali O bicho é feio O bicho é feio Caramba Que tensão do caramba É como se houvesse uma luta Por território com eles Eita Isso aí Deu muito certo pra ele não Caramba Esse controle é foda Não mexe Não mexe Não mexe E agora? O covarde já correu? Salvar o Mike Controle mais uma vez parado Até agora não morreu ninguém Caramba Bicho é feio Tá mesmo Tá Se esconder Nisso os outros estão só aproveitando Não vou mentir que eu já tava todo cagado aí E agora esconder-se novamente O Mike já vale de fininho Caramba Agora sim Consegui salvar todos Caramba velho Mas que jogo hein Mas que final Show de bola Todos salvos E só sucesso Mas aqui aparentemente é como se elas duas tivessem morrido É O velho É Não sei como descrever ele Tipo Disse que achou que ele seguia você Mas alguém no grupo achou isso? Bem sim É possível que eles tenham matado ele? O que? Não 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 Você não tá entendendo Não hein Ele atacou vocês? Ele salvou minha vida E eu ouvi morrer Eu ouvi A Jéssica Não sei como Nem porque ela tava lá embaixo Mas eu sei que eu ouvi ela Ele apontou bem na minha cara Bem aqui na frente do meu nariz E podia ter atirado em mim Ele quase atirou o imbecil Você sai com o cara por tanto tempo E acha que conhece ele Mas cara Esse foi o pior De longe Eu estava bem Ali Eu podia ter feito algo Eu tentei fazer algo Não foi o suficiente Como você foi parar nas minas? Eu fui Carregada e Levada e O que você viu? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ele tava totalmente maluco Queria ferir a gente Sim E Eu achei que ele tinha atacado a Jéssica Eu achei que éramos meus próximos Depois que as irmãs dele Sumiram Ele vinha falar comigo Disse que era a única que entendia ele Eu achei Que tínhamos uma ligação Se você precisar falar com alguém Eu tô bem Às vezes Após uma experiência traumática Eu disse que tô bem Eu 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 espaquiei ele Tentei escapar Mas eu não sabia Eu juro que eu não sabia Não sabia Quem você espaqueou? Eu espaquiei o maníaco Mas eu não sabia Que era o Josh Mas ele era um psicopata E como eu ia saber Que o Josh tinha todas essas serras E a arma E a arma E a arma E o meu Deus Você vai trazer o babaca aqui? Vai dar uns chutes nele por mim? Como? O babaca O senhor musculoso Matt O mal-humorado Tem alguma coisa Que a gente deva saber? Ah não Nada de importante Tirando Sabe como ele basicamente Me deixou pra morrer? Na maldita torre Desabando aquele babaca de primeira Sua amiga Ashley Ela Disse que tentou te ajudar Não Ela disse que ouviu você chamar Não Não era eu Mike Do que você se lembra? Ele veio me buscar Ele veio Foi te buscar? Onde ele está? Ele escapou? Você precisa me ouvir Eu não vou nem aí Se vai acreditar ou não Não importa Porque você vai Precisa ir até as minas O que tem nas minas? Vi o que tem lá embaixo E daria tudo Para não ter visto Viram aí o depoimento De todos Eita Ele se transformou Também Bicho feio do caramba Tem algo aqui embaixo Temos visual de um sobrevivente Um sobrevivente Repite Isso é Porra Para trás Não, não Para trás Enzebrou E é isso aí pessoal Desde já Quero agradecer a todos vocês Que me acompanharam até aqui Que deram essa força Em mais uma série no canal Se puderem compartilhar com seus amigos Fico grato a todos vocês Muito obrigado pelos feedbacks do vídeo anterior E por todos Que tem me ajudado Não seria possível Continuar sem vocês Deixem aí nos comentários O próximo vídeo Que vocês querem ver E partir Fui E até a próxima série Se Deus quiser Beijo para todos Fui